O que aconteceu na região? O que aconteceu na região? E agora, o que aconteceu na região? E agora, a região, está aqui na região das duas imagens Onde uma pessoa que está vindo De duas facadas Já tem pessoas que estão fazendo 10, 10 minutos de dia Outras pessoas que estão vindo para a região E o que acontece aqui? Sempre a prova na estrela São duas facadas A tentativa de recente para a prova O que aconteceu na região? A porta está outubro Enquanto o ambiente no desastre A Riviera O projeto, enquanto o seu mar Não abriu o que aconteceu na região? É a posição do seu mar O que aconteceu na região? O que aconteceu na região? Seu tratamento para a área O que aconteceu na região? O que aconteceu na região? A porta, a sua família O que aconteceu na região? O que aconteceu na região? E algumas garotas aí, eu estou falando de um dos primeiros, mas a gente tem que ver essa discussão E pronto, a gente vai pegar o veículo da pítula para sair do carro, deixando-lhe alguns metros aí Próximo até o barco, parece usar o barco, a gente vai sair da carga de altura para que a pessoa venha Se você não tiver caminhada, só com ele vaigenommen, só com ele vai me ligar Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Enquanto a gente, um dos primeiros à década, o avião do carro, vamos lá Um ano que eu vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir Mas o dos primeiros à década, o dos primeiros à década, o que acontece? Aqui mesmo, Alana? Obrigado, tenha uma boa tarde, tá? Até mais, tchau, tchau E aí, tchau E aí, e aí, e aí, e aí, parou, parou, parou Esse parou, esse parou Esse aí vai parar Esse aí vai parar Parou, 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 parou Aqui lá vai parar, tá bem? Ixi Nossa senhora, olha aí É o final da avenida É o final da avenida e acidente direto Já já vai sabendo onde é essa avenida E os detalhes aqui Do nosso problema, do nosso balanço geral Antes, o Luiz da Rau Está aqui, por favor O patinete, uma moto elétrica, fala meu rei! Tudo bem, Salsicha, boa tarde audiência Pessoal, trouxe uma oferta aqui Mais nesse final de semana, Salsicha É? Shopper off the road, 2 mil vals Aquenta aí, eu aguento você Que eles tinham no Harden, sabe? É essa daqui Mas o melhor não É outra Além dessas ofertas que a gente vem apresentando Durante a semana na Black Friday A Shopper está por 50% E 12 mil por 6 mil reais Só que eu só tenho 10 unidades, Salsicha Olha, é, pra aproveitar isso aí Fazer essa money Pra audiência do Valorso Geral E se chegar lá, você tá com o Fábio, com o Jó Essa era aí pra quem quer comprar Agora é o que você colocou pelo nomezinho E eu não entendi nem como é a grossinha É aquela viterada aí Aquela que você anda assim Vai prender 200kg Isso Bateria pra 40km de autonomia Nós temos toda a assistência Oficina Peça de deposição Você vai comprar Com a tranquilidade que você busca Pra conhecer o veículo também E tem promoção em bicicleta Tem outros modelos lá também Tem promoção em patinete Tem promoção aí no lado da moto Tem Você quer comprar Olha o endereço Fala o endereço Oi Avenida Brasil 2489 Segue a gente no Instagram Nós temos muita novidade lá Temos 4 veículos na Black Friday De 1,25km Você não descobre Samara Boa tarde Tá vendo? Ai Saiu um descontinho legal Olha geral Vamos juntos Vamos ver onde é a avenida Onde vemos Vem um convido Um está freando Outro está passando direto E a câmera E a câmera de segurança Ponto Vai colocar ela por trás Olha Imagina você Contrar uma casa Investindo um sistema de segurança Para proteger a sua família Da criminalidade Mas no fim das contas A sua dor de cabeça Se torna outra Muito diferente De uma salva tão ruim Você começa a ver a sua residência Tchau